E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aí pro canal, hoje vamos fazer a limpeza da piscina IG, limpeza completa aí, tirar o fundo da piscina, medir o pH, alcalinidade, cloro, colocar os produtos, fazer a limpeza do fio do coador, fazer uma limpeza completa aí, então já deixe seu like, se inscreve no canal pra mais vídeos, ative o sininho aí, pra receber as notificações, então acompanha o vídeo aí. Começando a limpeza aqui da piscina. Foi tirado o filtro coador, ele tá drenando a piscina. Como que faz aqui a drenagem, fecha o retorno, abre o dreno, cascata aí, pode ficar aberto e é hidrofechado. Então é que tá lá aqui o equipamento na mangueira. Fazer todo o processo aí de limpeza do fundo da piscina. Alguma sujeirinha, tá jogando tudo fora, essa poeirinha aqui. Não volta nada pra piscina. Deve tirar esse filtro coador pra jogar fora. Agora, se for filtrar normal, pode deixar o fio coador. Fazer a limpeza dele, já retorna. Fazer a limpeza do fundo da piscina. Career faze. Isso é legal. Se inscreva. Feita a limpeza, agora é só retornar ali para a piscina. Está finalizando ali a limpeza do fundo da piscina. Vamos fazer a limpeza aqui do fio escoador. Você está limpando toda a sujeira. Continua no dreno aberto e retorno fechado. Você vai jogar fora essa sujeira que ainda sobrou do fio, que ainda estava meio sujo. Está dando uma clareada aqui. Então eu vou dar sujeira para a rua e para o esgoto. Finalizou, a gente pode ligar e inverter aqui os registros. Abriu o retorno e fechar o dreno. Vou colocar essa tampa aqui para segurar a folha. É só ligar. Agora está retornando para a piscina a água. Agora está filtrando. Agora é só finalizar aqui. Faltar umas folhas. Eu vou medir o pH agora. E ver como está. Vou pegar aqui uma fita. E já vejo como está o pH. A granidade. O pH está normal. A alcalindade também. O que está passilhando aqui é o cloro. Esse primeiro aqui que está branco. Deveria ficar roxo. Vou colocar o cloro agora para atingir a quantidade de cloro ideal para a piscina. Vou dar uma esfregada aqui. Juntou uma poeira só para dar uma tirada nessa poeira que grudou um pouco aqui na parede da piscina. Agora é só finalizar o papel no restante das folhas. E já está terminando a limpeza da piscina. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Chega aqui na inscrição. Piscina lá. Para limpar. É bom sempre dar uma limpada lá no pisciculador. Deixar filtrando bem a água da piscina. É isso aí. Vou finalizar o vídeo por aqui. Obrigado. Até o próximo vídeo.